Sonho em alto! Araquari ganhou mais um espaço de bem viver. Um novo bairro planejado que vai ampliar seus horizontes. Reserva do Mirante. Terrenos com ruas asfaltadas, moderno urbanismo, mirante, playground, academia ao ar livre e acesso exclusivo. Aproveite o lançamento e parcele seu terreno em até 180 vezes. Reserva do Mirante. Seu novo horizonte espera por você em Araquari. Venha conhecer mais um empreendimento Abaco. Venha conhecer mais um empreendimento Abaco.